Pera, você tem kit gás no teu carro e tá com medo de ficar sem espaço na mala com som? Esquece! Cadê o SUV, mano? Um palmo só na lateral, ó. Um palmozinho. Ficou bom? Se liga na disposição. Que isso, caraca! Que isso, mano! Que top, mano! Espetáculo tá aí, ó. Pequenininho, animal. Cara, na Star Wars você não precisa gastar tanto, velho. É barato você ter um som desse. Se liga! Que isso, mano! Entramos também com alto-falantes inteiros. Cara, é barato fazer um som. A partir de R$ 1.500, você consegue tweeters, alto-falantes, subwoofer, amplificador, fiel. Dá pra você ser cliente, tá? Tem parcelamento até em 10 vezes, eu juro. Então, pode vir sem medo, mano. Que isso, mano! Que isso, mano! Top, mano! Tamo junto! Claro que é no like. Projeto em conta. Top, mano! Valeu! Um pouquinho de Star Motors pra você, que era... Valeu! Esse é o clima aqui na Star Motors. É a sua loja recensora no Rio de Janeiro. E em breve, pertinho de você, aonde você estiver no Brasil. Aguarda! 2019 é um ano diferente aqui pra Star Motors. Valeu! Tchau, tchau!